Bora pra mais um pedido de aniversário da Júlia Vinha Chará. Foi ela que garantiu o nosso último estojo rígido que cola na mesa. Sim, gente, que cola na mesa. Quem lembra desse estojo? Temos o caderninho diário que vocês amam. Essa é a minha estampa favorita, eu acho ela muito fofa. Um mini planner semanal de galáxia. Bem compacto e cabe em qualquer lugar. Pasmem que ela pediu quatro canetas de inteiro. Que são essas que tem essa pontinha maravilhosa e tem que ativar pra usar. Além delas, ela pediu seis tubinhos de refil. Conjunto de bloquinho de coração preto mais a caneta. Bloquinho alto adesivo transparente. Cinco b-bold da New Pen. Seis sensations também da New Pen. Dois lápis infinitos azul e verde pastel. Um mini estilete de batinha. E finalizou com três washtapes que brilham no escuro. Ah, e também temos a dupla do bloquinho preto com a caneta branca. Agora sim, temos brinde. E assim ficou esse presente. Comenta aí se você acha que ela vai gostar. Tchau.